Olá, alunos, tudo bem? A nossa aula agora é de matemática, página 68. Eu vou explicar como que vocês vão fazer esse exercício da malha quadriculada, tá? Então, preste atenção. Vamos fazer um desenho em conjunto. Para isso, você precisará de lápis de cor e de malha quadriculada disponível na página 175 do material complementar, tá? Vocês vão lá nessa página e vão retirar essa malha quadriculada para que vocês possam fazer os desenhos. Bom, aqui eu tenho como fazer aqui o exemplo. Primeiro, faça um desenho utilizando alguns dos nove quadros da malha quadriculada, como no exemplo a seguir. Vocês têm esse exemplo aqui, gente. Vocês, ó, primeiro exemplo, segundo exemplo. Aqui é o comecinho. Olha como que vai ficar. Depois, passe o seu desenho para um colega continuar. Como a gente não está na sala de aula, pede para os pais ajudarem. Você faz um pouco, papai faz outro, mamãe faz outro, vovó faz outro. É um exercício gostoso, divertido. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Ele deve repetir o padrão criado por você. Observe o exemplo. Bom, aqui, gente, é um exemplo. Vocês podem fazer outro padrão de cores. Pode mudar as cores. Pode usar a criatividade de vocês. Tá? Não precisa ser igualzinho. Ah, professora, mas eu quero fazer igual. Pode. Aí é de cada um. Tá? Por fim, junte... Desculpa, aqui, ó. Falou assim, ó. Por fim, junte a sua turma para fazer uma exposição dos desenhos. Nós vamos fazer quando a gente voltar e cada um guarda essa folha. E a gente pode fazer uma exposição para ver a criatividade de cada um. Como que ficou esse painel, né? Esse quadro vai ficar bem bonito. Tá bom? Aqui é só uma sugestão do livro. Depois vocês leem. Se vocês quiserem comprar, ler. Ler é sempre muito importante. É o livro Eu Não Tenho Medo. Então, aqui está explicado um pouquinho do livro. Do que se trata. É um textinho que está informando como é esse livro. A autora. E eu já expliquei para vocês que quando a gente vai ler um livro, a gente tem que saber o título, do que se trata esse livro. E caso vocês leem, se interesse, quiser comprar, fica a sugestão aí. Agora nós vamos para a página 69. O que eu aprendi sempre nessas unidades do livro, elas terminam assim com uma revisão, né? Ela fixa o conteúdo dado durante essa unidade. Todas as unidades têm o que eu aprendi. Para você realmente fixar no término de cada unidade aquilo que você aprendeu. Então, nós temos aqui, ó. Sequências repetitivas. Tem um padrão. Olha bem. Sequência repetitiva de quê? De cores. Azul, vermelho, amarelo. Azul, vermelho, amarelo. Lembra que vocês viram comigo. Aqui, nós temos sequência, sequências lógicas. Tem uma regra. Então, aqui tem 4, 3, 2. Aqui poderia ter 1. Tá? E se aqui em cima, se fosse colocar, seria 5 patinhos. Aqui também nós temos as sequências, pode ser numéricas. Que aqui nós usamos os números de 2 em 2. Que vocês viram na unidade. Agora, na página 70, na unidade 4, nós vamos entrar já na unidade 4. Nós vamos aprender uma nova matéria, que é o cálculo mental. Então, vamos começar a aula observando essas imagens. Vamos à biblioteca. Que tal aprender matemática em uma sala com muitos brinquedos, jogos e livros? Então, aqui, tem essa criança, como vocês aí, brincando. Essa outra criança, os brinquedos e tal. Vocês vão olhar essa matemática. Aqui eu tenho o que eu sei. Sempre esse livro quer saber, assim, a opinião de vocês. A vivência de vocês. Então, se a gente estivesse na sala de aula, a Provaninha estaria perguntando. A gente estaria falando sobre esse assunto. Mas como a gente está longe, vamos pensar. Você já foi a uma biblioteca? Desculpa, a uma brinquedoteca? Quais brinquedos encontrou lá? Vamos pensar, né? Se foi, para um pouquinho, pense. Observe a imagem e responda. Há quantos livros na primeira prateleira? À esquerda do enfeite. E à direita? Então, vamos voltar lá. Nós temos essa prateleira. Nós temos aqui à direita. E nós temos à esquerda. À direita e à esquerda do enfeite. Bom, vocês batendo o olho aqui. Será que vocês conseguem já saber quantos livros tem no total? Ou precisa contar de um em um da direita e de um em um à esquerda? Então, vamos lá. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove livros. Na direita, na direita do enfeite. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, da esquerda. Certo? Bom, então aqui, ó. Respondeu aqui, ó. Vamos lá. Há quantos livros na primeira prateleira? À esquerda do enfeite. Então, vocês vão colocar aqui. À esquerda tem nove livros. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, aqui tem, à direita, sete livros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perguntou aqui. Agora, qual é o total de livros na primeira prateleira? Para e pensa. Nove mais sete. Para você descobrir esse resultado, você teria que contar de novo. Ou você conseguiria fazer um cálculo mental? Né? Então, vamos lá. Agora, nós temos. Quanto que é nove mais sete? Pensa aí, ó. Aqui nessa prateleira que eu estou somando. Vou dar um tempinho para vocês e vocês podem ver. Bom, vocês podem pensar. Aqui tem nove. Aqui tem sete. Se eu colocar nove na minha cabecinha e mais um, vai dar dez. Certo? Nove mais um vai dar dez. Aí, eu vou ter que tirar um livro aqui na minha cabecinha, ó. Estou pensando mentalmente. Então, dez. Quantos livros sobraram? Ficou seis. Ficaram seis. Dez. Que eu somei aqui, que eu incluí esse aqui na minha cabeça. Eu não estou usando papel, não estou usando pontinha, nada. E aqui, na minha cabecinha, eu posso estar fazendo o cálculo mental. Tá? Que vai dar quanto? Dezesseis livros. Será que eu preciso contar um por um? Vamos ver se deu certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis. Mentalmente, eu somando, deu o mesmo resultado, deu o mesmo resultado de eu contar um por um. Então, vamos lá. Aqui, qual que é o total de livros? Na primeira prateleira, dezesseis livros, né? Agora, vamos aqui. A importância do cálculo mental. Vamos lá. Então, primeiro, eu vou falar com vocês sobre o que é um cálculo mental. A ideia do cálculo mental. A ideia do cálculo mental está associada à capacidade de estimar resultados ou ainda a rapidez na execução do cálculo. O cálculo mental, gente, vocês perceberem, ele é bem mais rápido do que aquele cálculo que a gente monta uma continha, conta de um em um, né? Ele é bem mais rápido. Sendo assim, o cálculo mental é um conjunto de estratégias de cálculo na busca da solução de um problema matemático. Cada um pode usar a sua estratégia. Aqui eu mostrei para vocês uma estratégia, mas poderia ser outra estratégia. Certo? Vamos lá aqui agora. Aqui. A importância do cálculo mental. Nós já falamos que é mais rápido, né? Para resolver os probleminhas, resolver as continhas, os cálculos. Observe a ilustração a seguir. A menininha está falando. Tínhamos três blocos e chegaram mais oito. Vamos contar quantos temos agora? O menininho falou. Não precisamos contar, pois três mais oito é igual a onze. Portanto, temos onze blocos. Vamos ver. Agora aqui você vai responder com as suas palavrinhas. Você sabe o que é um cálculo mental? A provânia já falou, já deu umas dicas, mas você pode aqui escrever do seu jeitinho. Como você acha que o menino fez esse cálculo tão rapidamente? Qual foi a estratégia que ele usou? Como que ele pensou? Então, você vai colocar aqui para mim. Agora vamos para a página 73. Você sabia? Você sabia? Você já ouviu falar sobre a linguagem matemática? Existem símbolos na matemática que substituem as palavras. Observe. Esse sinalzinho aqui, mais. Esse é o símbolo do mais. Esse aqui é o símbolo do menos. E esse aqui é o símbolo de igual. Em vez de escrever três mais oito é igual a onze. Você pode escrever três mais oito é igual a onze. Usando os símbolos da matemática. Certo? Agora, para ver se vocês realmente entenderam, nós vamos fazer os exercícios aqui embaixo na página 74. Construindo conhecimentos. Adicionando mentalmente. Você sabe adicionar mentalmente números que resultam em dez? Saber calcular o resultado dessas adições é muito importante para avançarmos em outros cálculos. Vamos registrar essas operações usando a linguagem matemática. Então, nós temos aqui zero mais dez. Zero mais dez é igual a dez. Aqui nós temos um mais nove. Um mais nove é igual a dez. Nós temos dois. Vocês vão colocar aqui o número dois, que está faltando aqui para vocês colocarem. Mais oito também, que é igual a dez. Três. Aqui já tem o três. Mais sete. Vocês vão colocar o sete aqui, que é igual a dez. Nós temos aqui quatro. Não tem aqui. Você vai colocar o número quatro. Seis. Você vai colocar o número seis aqui. Quatro mais seis, dez. Aqui nós temos cinco. Mais cinco. Aqui não tem. Os números você vai colocar. Tá bom? Então, você vai colocar aqui. Aqui, você termina na página setenta e quatro. Há outras adições que resultam em dez. Usando apenas dois números. Sim. Nós temos aqui algumas adições que resultam em dez. Mas eu gostaria que vocês pensassem, vocês fizessem. Nós temos aqui dez mais zero. Nove mais um, que vai dar dez. Oito mais dois, que vai dar dez. Sete mais três, que vai dar dez. Seis mais quatro, que vai dar dez. Bom? Depois nós temos aqui a brincadeira E. Que é sempre bom. Esse livro traz uma brincadeira para concluir a aprendizagem de vocês de uma maneira lúdica. concreta, para facilitar o entendimento. E aqui, é uma brincadeira que vocês podem fazer com a família. Jogo da memória Forme 20. Vamos brincar com o jogo da memória Forme 20? Aqui nós temos um texto institucional dizendo como que devemos fazer para poder brincar. Material para brincadeira. 22 cartas disponíveis nas páginas. 177, 179 e 181 do material complementar. Como brincar? Forme uma dupla com um colega. Aí vocês vão estar fazendo com alguém da sua casa, seu irmão, seu pai, sua mãe, quem você preferir. E decidam juntos qual jogador vai iniciar o jogo. Vire todas as cartas para baixo e coloque-as lado a lado. Formando quatro linhas com cinco cartas em cada. Esse jogo lembra o tradicional jogo da memória. Mas, os pares possuem números diferentes. Na brincadeira, é preciso encontrar a adição que resulte em 20. Por exemplo, 18 mais 2, 20. 16 mais 4, 20. E assim por diante. O primeiro jogador deve virar duas cartas e mantê-las no mesmo lugar. Se elas formarem um par, ou seja, se a soma dos números for 20, o jogador ficará com as cartas e jogará outra vez. Se elas não forem um par, o jogador deverá virar as cartas novamente para baixo, passando a vez. O segundo, continuando aqui na 76. O segundo jogador continua a brincadeira seguindo a mesma regra do primeiro. O jogo termina quando todos os pares de cartas forem encontrados. Ganha o jogo quem tiver mais cartas. Aí nós temos aqui a ação. Para você brincar, é algo importante? Por quê? Pense nisso. A nossa aula de hoje terminou. Um beijo e até a próxima. Tchau.